Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos à aula número 18 do curso de Dropship na Iamp. E na aula de hoje você vai aprender como alterar a cor do rodapé da sua loja. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando o nosso curso. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da Iamp. Então já aqui no site iamp.com.br, nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão Login. E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar. Seremos então redirecionados para o painel do Iamp. E aqui no painel que iremos fazer é ir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção escrito Loja Virtual. Então vamos clicar nesse botão e na página de Loja Virtual, onde vai ter a opção de temas. E aqui vai ter no começo tema ativo na Loja Virtual. E o que nós vamos fazer é ir no lado da direita e clicar no botão Personalizar. Seremos então redirecionados para a página de personalização do nosso tema. E o que nós vamos fazer aqui para alterar a cor do rodapé, podemos descer a página até o final. Vai mostrar o nosso rodapé e do lado esquerdo, no menu lateral, na última opção, tem a opção escrito Rodapé. Podemos clicar nela. E ao clicar, vai abrir a opção de personalização do rodapé. E lá no começo vai ter a opção Visual, a cor do rodapé e a cor do texto. Então na cor do rodapé, de fato, a gente pode alterar a cor visível no rodapé. E o texto a gente pode alterar tudo que está escrito. Então para alterar, basta vir na opção Cor do Rodapé, clicar no ícone de cor. E ele vai mostrar então o campo para selecionarmos a cor e a tonalidade que a gente deseja. Então você pode escolher a cor que preferir sem nenhum problema. Caso você tenha o código da cor que você deseja colocar, abaixo tem o campo onde você pode simplesmente apagar e colocar o código da cor desejada. E com isso então ele vai alterar o rodapé para colocar a cor que você utilizou o código ou selecionou pela palheta de cores. E abaixo tem a opção de Cor do Texto. Por padrão ele vem como Branco Texto, porém se você quiser você pode alterar a cor. Assim como também é possível colocar uma outra cor que faça contraste com o seu fundo. Claro, eu botei um fundo escuro, porém se eu botasse um fundo branco eu precisaria trocar a cor do texto. E é possível fazer isso aqui na opção Cor do Texto. E selecionamos qualquer cor desejada, igual a gente pode fazer com a cor do rodapé. Eu vou deixar a cor branca mesmo. E então vai ficar o rodapé na cor selecionada. E o texto branco conforme eu acabei de configurar pela aba de visual. E com isso agora nosso rodapé já foi alterado a cor corretamente. E o que você precisa fazer é simplesmente salvar a alteração para o rodapé já ficar com a cor. Então para salvar basta vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. E prontinho, com isso já foi salvo com sucesso. E o seu rodapé já tem a cor alterada conforme você desejou aqui na plataforma YAMP. Então essa foi a aula, eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau!